Esse ano rolou a história lá com a Conká de que havia uma desconfiança muito grande que ela estava sendo informada do que estava rolando. Você acha que existe essa possibilidade? Alguém te fez essa pergunta já? Sim, algumas vezes, mas... São 12 anos, cara. Mas tem um novo contexto, tem uma nova resposta para a mesma pergunta. Que é a seguinte, do ano passado para cá tem essa questão dos famosos. Coisa que eu desconheço completamente. Sim. É algo completamente novo para mim na história. Por mais que eu seja especialista em Big Brother, isso para mim é muito novo. Ou seja, tem algum tipo de cuidado... Eu não sei como é que é a questão de contrato, de imagem. Os caras não vão estar lá dentro fazendo comercial para a Coca-Cola de graça, nem para a C&A de graça. Acho que alguma coisa é conversada antes, até porque são pessoas públicas, assim como na fazenda. Ninguém entra lá como eu entrei por tudo ou nada. Saca? Eu não tinha nada para perder, irmão. Se eu saí de lá com um copo de milkshake, eu estava no lucro. Pegava o busão e voltava para casa. Agora o famoso já tem muito a perder, então antagoniza um pouco as coisas. Aí vem as vaidades. A questão da Carol Conká. Ah, mas eu tenho um público lá fora, eu tenho meus fãs, eu vou sair daqui e vou fazer show. Upa, peraí, querida. Você não sabe o que é o pós-BBB, saco? Então, uma coisa é você estar em cima do palco e receber uma vibe porque você desafinou como artista. Outra coisa é as pessoas te cancelarem nas ruas por ser você. Que é o CPF, mano. É a essência, tá ligado? É essa que é a cagada. É essa que é a cagada, mas eles não entenderam. Nem o Projota, nem... Então, assim, é muito recente. Mas daqui a pouco essa ficha também vai começar a cair para a galera que estiver entrando, sacou? De se preparar mais. Então, porque o negócio da Carol Conká, eu vou te falar o que que... Eu tenho uma noção muito clara. Desculpa, mas só te respondendo que você... Da manipulação. Da manipulação. Então, assim, eu não posso mais afirmar categoricamente se existe algum tipo de conversação antes ou durante. Eu não sei mesmo, cara. Porque teve uma prova recentemente que gerou realmente uma grande polêmica. Que era uma prova, enfim, da Coca-Cola e tal. E, cara, eu não sei, mano. Eu não sei. Porque a internet está uma coisa absurda. De repente, os caras, sei lá, faz isso só para bombar na internet. Porque a Coca-Cola não está precisando de dinheiro, né, irmão? É mais pela polêmica, pela hashtag, pelo algoritmo, não sei o que, no Big Brother. Não sei, não sei. Eu posso garantir que até o que eu vivi, nunca houve nenhum tipo de interferência no sentido de faça isso, faça aquilo. Até porque em TV você não tem resultado. Você, de repente, fez várias entrevistas, fez várias... Produziu um monte de coisa na televisão que você achou que ia explodir. E não explodir. Porque, mano, o público, você não prevê a reação do público. Se ele vai gostar, não vai gostar. Se ele vai rir, não vai rir. Então, não existe esse cálculo, essa previsão. Ah, faz isso que o povo vai gostar. Não, cara. O lance é trancar os loucos lá dentro. E, naturalmente, eles vão enlouquecer, surtar. E esse é o combustível, mano. Você não fica um dia trancado no seu quarto sem celular, sem internet, sem música, sem tua mulher. Fica de castigo um dia sem nada no teu quarto. Mano, você se mata. Tá ligado? Mano, só ter que dormir no mesmo quarto que outras oito pessoas... É isso. Eu fico simbuleando de madrugada, eu ligo, tem um cara roncando muito alto. É isso, é isso. E eles nem falam sobre esse assunto, cara. Eles não mostram, mas falam. Porque são 24 horas. Poxa! Porque em tédio, numa questão de tédio, viram 48. Então, cada dia tem 48 horas lá dentro. Porque você não tem nada pra fazer e o tempo se arrasta, mano. É outro espaço-tempo. É metafísico o bagulho. Você vai pra uma outra bolha. É por isso que o Bial falava, ah, nave-mãe. Porque aí parece que a gente entra no bagulho e vai embora. É hermético. A gente não tem nenhum tipo de interferência mesmo. E aí que é a magia do bagulho. É só deixar a galera, tipo, mofar. É um processo orgânico mesmo, é natural. Você deixa uma pessoa... Tanto que nos filmes de prisão, que eu vi vários e me ajudaram muito nesse processo de pré-BBB. É um sonho de liberdade. É a espera de um milagre. Esse filme de prisão, de solitária. Deixa ele duas semanas na solitária. E o cara lá, no escuro, enlouquecendo. Porque é só ele e ele, mano. As vozes. Você é um bosta. O que você tá fazendo aqui? Confinamento, cara. É um experimento muito louco, brother. É um experimento muito alto. Então, se você for 1,5 milagre. E aíerdando. Obrigado.